O programa Fim da Linha, em vigor há um ano, permitiu, por exemplo, que o Brasil reforçasse os canais de comunicação com as polícias de outros 187 países, por meio do sistema de banco de dados interligado 24 horas. Com apenas um sinal de alerta acionado por autoridades ou por meio de impressões digitais, o sistema, conhecido como I24-7, permite identificar, por exemplo, estrangeiros procurados pela justiça de seus países, brasileiros foragidos da polícia internacional e brasileiros procurados pela justiça brasileira, que cometeram crimes como homicídio, pedofilia e tráfico de drogas. Essa é basicamente a ideia. Nós somos o fim da linha para aqueles que buscarem o país para se protegerem de alguma justiça internacional, mas também para os nossos. Significa o seguinte, onde quer que eles estiverem, será o fim da linha para eles, porque nós iremos buscá-los onde quer que eles estejam. Essa é a ideia básica do programa. Com o início do programa Fim da Linha, o Brasil já capturou fugitivos das justiças internacionais, como, por exemplo, o traficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia. Sem citar os nomes, mas falando especificamente dos casos, nós temos os dois maiores traficantes que eram procurados tanto pela Colômbia quanto pelos Estados Unidos foram presos aqui em razão desse sistema. O pedófilo foi procurado, foi encontrado na Inglaterra. Nós temos homicidas portugueses que foram encontrados em São Paulo e presos. Nós temos fraudadores também que foram encontrados em São Paulo e presos. Nós temos todos os tipos de delícias. Inclusive, pessoas que fugiram do Brasil, assassinaram alguém no Brasil, foram para um determinado país achando que a justiça brasileira não iria atrás. Nós conseguimos o mandado de prisão internacional, colocamos no sistema e ela foi presa em 16 horas no exterior. Mas apesar dos avanços com relação à prisão de estrangeiros, o Brasil ainda tem muitos gargalos para solucionar, principalmente quando o assunto se refere à legislação. Hoje, em razão até da interpretação que tem sido dada a esse dispositivo da lei de estrangeiro, o custo para a sociedade brasileira é muito grande. Porque uma vez localizada a pessoa dentro do país, a única coisa que a Polícia Federal pode fazer é colocar um serviço de vigilância e aguardar cerca de dois, três meses por todo o trâmite burocrático, já que o Brasil não tem o que se chama de representação ativa ou não teria o que se chama de representação ativa para solicitar a prisão dessa pessoa no Supremo Tribunal.